Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Por causa do feriadão, a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação para reduzir o número de acidentes nas estradas. Vamos falar com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre esse assunto. É com você, Ney. Oi Carla, bom dia a todos. Olha Carla, a operação 12 de outubro começou hoje e vai até a noite do próximo domingo, dia 15. E para garantir aos motoristas maior segurança, conforto e evitar congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal promove nesse período um reforço concentrado no policiamento em locais e horários de maior incidência de acidentes com mortes e também de criminalidade. A PRF prioriza as ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, uso de álcool antes de dirigir, ultrapassagens proibidas e atenção especial à segurança dos motociclistas. Outra recomendação é que os motoristas façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada. E para quem vai viajar de avião, também é importante seguir algumas recomendações para evitar transtornos. O movimento nos aeroportos administrados pela Infraero deve aumentar até a próxima segunda-feira em comparação com o mesmo período do ano passado. São esperados cerca de 2 milhões de passageiros em operações de embarque e desembarque nos 59 terminais da rede. A recomendação é que os passageiros sempre cheguem com até duas horas de antecedência. O maior fluxo deve ser hoje, amanhã e na próxima segunda-feira, já depois do feriado. E quem vai viajar deve ficar atento com a mudança de horário neste final de semana, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. Horário de verão inicia na madrugada de sábado para domingo e vale para os moradores dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui para o Distrito Federal. A Infraero recomenda que, em caso de dúvidas, os passageiros devem ligar sempre para as companhias aéreas para saber o horário exato da partida dos voos. Carla, são cuidados importantes que o viajante deve tomar para que a viagem saia conforme o planejado. Com certeza, e assim aproveitar bem o feriado. Obrigada então pelas suas informações. 67 mil detectores de metal vão ser usados na aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esses equipamentos vão garantir a vistoria dos participantes na entrada e na saída de todos os banheiros nos dias das provas, marcadas para 5 e 12 de novembro. Será um aparelho para cada 100 participantes. Além dos detectores de metal, o Enem deste ano estreia duas outras novas tecnologias. Os detectores de ponto eletrônico e a prova personalizada. O brasileiro que tem carteira de motorista vai ter acesso também ao documento digital. Goiás é o primeiro estado a adotar o novo sistema, que além de garantir mais segurança ao usuário, vai facilitar a vida de quem esquece o documento em casa e pode ser parado numa blitz de trânsito. A carteira do Paulo está sempre assim, cheia de documentos. Ele conta que se alguns deles fossem digitais ou unificados, facilitaria muito a vida dele. Hoje ninguém fica sem celular, esquece a carteira, mas não esquece o celular em casa. Já a Laura anda com poucas coisas na bolsa, mas conta que esquece muito a carteira. Quando precisa de algum documento que deixou em casa, pede ajuda a amigos para resolver o problema. Até em blitz ela já foi parada e estava sem a carteira de habilitação. Nós mulheres, a gente fica muito nessa de trocar de bolsa, de mochila e carrega um monte de coisa, às vezes acontece. E para facilitar a vida das pessoas, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito e o CERPRO lançaram a CNHI. Ela é uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, que deve trazer mais comodidade e segurança aos motoristas. O novo sistema já está valendo no estado de Goiás e vai estar disponível para todo o Brasil em fevereiro de 2018. Nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem para o mandamento legal a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Quais as vantagens da nova CNH? Mobilidade, poder ter acesso ao documento de qualquer lugar pelo celular, evitando multas. Segurança, os dados são criptografados, o que evita fraudes e falsificações. Preciso ter uma CNH de papel com QR Code, aquele código de barras que pode ser escaneado para baixar a digital? Sim, é preciso que o seu documento atual já possua o QR Code. E como eu faço para obter a nova CNH? Se você tiver um certificado digital, basta acessar o site do Denatran e fazer o cadastro. Se não tiver, é preciso ir ao Denatran para se cadastrar. Aí é só baixar o aplicativo. O ministro ressaltou que a CNH de papel continua valendo. E mais do que digitalizar as informações da carteira, a novidade garante que o brasileiro possa ter o seu documento oficial de identificação na tela do celular. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital. O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, divulgou que os museus brasileiros receberam mais de 28 milhões de visitas em 2016. A pesquisa foi feita em 920 museus das cinco regiões do país. Os resultados desse estudo estão disponíveis na página do IBRAM. E daqui a pouco o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai anunciar a compra de um novo medicamento para tratar diabetes, principalmente nas crianças. O produto será ofertado gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. A cobertura completa você acompanha aqui nos nossos boletins de hora em hora. E nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí E aí